Olá a todos, sejam bem-vindos, amigas e amigas do canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês como fazer o tratamento, adubação, quebra de dormência e a poda da sua parreira de uvas. Estou utilizando como exemplo uma parreira de uva de 6 anos de niágara rosa, a qualidade da uva. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu comecei preparando a adubação para criar novas raízes, depois como é que eu fiz a poda e por que eu fiz esse tipo de poda, e depois como é que eu fiz a quebra da dormência para ver as novas brotações, novos galhos e caixas de uva. Explicando para vocês o porquê e como fazê-lo, ok? Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Júnior e esse aqui é o nosso canal Orgânicos Urbanos. Olá a todos os amigos e amigas do canal, nesse vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas importantes para quem tem parreira de uvas ou quer ter, como cuidar, como fazer a poda de inverno. Nós estamos nesse momento aqui, hoje é dia 2 de agosto, exatamente no terceiro dia da lua minguante. E por que eu utilizo a lua minguante para fazer a poda? Nas outras luas, dependendo da lua, a seiva está nos galhos. Então se você fizer a poda aqui, ela vai chorar muito, ela vai perder muita seiva. A seiva é o sangue da planta. Na lua minguante, a seiva vai para as raízes. Então exatamente nesse momento, toda a seiva está secolando lá nas raízes. Então um mês antes de fazer essa poda de agora, eu comecei a fazer adubação aqui. Essa aqui é uma parreira de uva niágara rosa. Ela tem 6 anos já de vida. Então adubação aqui eu comecei a fazer um mês antes. Por que isso? Para que ela comece a criar novas raízes e mais profundas. Isso vai dar estrutura e força para a brotação desse ano, agora na primavera. Então um mês antes eu fiz a adubação. Usei torta de mamona, farinha de ossos e esterco de galinha. Você coloca essa adubação um metro de distância em terra. Coloquei de um lado e do outro. Um metro para cá, um metro para lá. Você faz um suco, um buraco grande. Joga lá dentro, essa mistura desses três elementos. Fecha e você vai aguando bastante. Pelo menos de 5 a 10 litros de água. Dia sim, dia não. Para dar estrutura, novas raízes. Isso aí vai fortalecer quando ela começar a brotação. E hoje eu quero falar um pouco sobre a poda. Então, poda na lua minguante justamente porque a seiva da planta está nas raízes. Aqui, você pode perceber que eu já fiz a poda para facilitar, para mostrar. Se não, eu ia mostrar aqui, estaria um grande emaranhado. Vocês vão perceber que eu tenho galhos aqui. Olha isso. Chegou a ter 3 metros de comprimento. Então, por que a gente faz essa poda? Porque se não, imagina aqui. Como é que é o ideal de uma parreira? Ela subir em uma haste simples. E aqui, abrir em duas. Porque você coloca uma para o lado de lá e outra para o lado de cá. Essa é uma estrutura ideal para esse tipo de uva. Uva niágara, tá? E aí, vamos chamar isso aqui de pai. Então, um pai para cá, um pai para lá. E aqui começam a nascer os filhos, que são os galhos, onde vai haver exatamente a brotação. Eu fiz a minha poda com cinco gemas. O que é gema? Cada olhinho que existe aqui, tá vendo? Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Meus galhos, como eu estou em latada, como eles falam, né? Permitir que a barreira cresça por cima. Se ela fosse, se eu estivesse usando baixo aqui, eu faria os cortes com duas gemas só. Como eu estou usando alta, você vê que ela está a quase dois metros de altura. Permitir ela crescer mais. Eu tenho todo o quintal aqui para crescer. E essa barreira que tem seis anos, ela suporta mais. Pode ver a estrutura do tronco dela. Ela já tem quatro dedos. Então, ela aguenta bastante. Então, eu faço aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Sai do pai aqui, entra um galho aqui. E ele, cada galho disso aqui vai ter brotação. Para um lado, para o outro. Então, eu fiz as podas. Esses galhos aqui chegavam a ter dois, três metros. Eu deixei todos com cinco gemas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, pode brotar em cada gema dessa aqui, um galhinho. Que vai ter a brotação. E nesse galhinho, dois cachinhos de uva a cada um deles, tá? Aí eu vou mostrar como é que você faz a dormência. Você faz a poda e para esse galhinho que está dormindo. O brotinho está aqui dentro. Como fazer, tratar essa dormência aqui? Eu vou mostrar para vocês. Eu uso algo natural. O que é? Alho. Eu pego três dentes de alho. Amasso. E deixo descansando na água por dois dias. Quarenta e oito horas. E hoje eu vou utilizar, eu vou pegar isso aqui, que eu tenho aqui. Vou colocar em um litro e meio de água. E vou borrifar sobre cada olhinho, cada gema da parreira. Isso vai forçar, vai criar uma irritação ali. E vai forçar ela a brotar agora na primavera. É só para vocês verem como é que ficou. Você vê todos os galhinhos curtinhos. Olha, aqui dá para ver bem. Essa é a poda, todas com cinco gemas. Como eu falei, estivesse embaixo, seriam galhos mais curtos ainda, todos com duas gemas. Então, percebam, ficam todos os galhos muito próximos aqui da matriz do galho pai, olha. Esses galhos estavam indo até o final do corredor. São esses que estão aqui, olha. Olha o tamanho deles. Se eu deixar esses galhos aqui, o que vai acontecer? Vai brotar lá na ponta. Né? Que é a, que eles falam, uma apical, né? A brotação já ser feita lá. O cachinho de uvo vai nascer lá. E vai estar três metros aqui do galho pai. Então, ele vai ter que gastar muita energia para mandar os nutrientes lá para o cachinho. Então, o que a gente faz? A gente atrasa, traz tudo para cá. Faz a poda curta. No meu caso, aqui de novo. Ele aqui, olha. Com cinco gemas. Para que os galhinhos vão explodir aqui. E o cachinho vai ficar aqui, próximo do galho principal. Então, ele vai gastar menos energia para mandar os nutrientes para os seus cachinhos de uva. Você vai ter mais cachos de uvas e com mais qualidade e com mais sabor, tá? Então, o que eu vou fazer agora, depois dessa poda que eu fiz? Eu vou aplicar aqui, para quebrar a dormência, essa solução de água com alho já há 48 horas aqui. Esse é o posto que eu vou fazer agora, ok? Então, recapitulando. Um mês antes da poda, você faz adubação para dar força para a planta e ter novas raízes. Um metro para cá, um metro para lá. Você faz um buraco, um metro aqui, um metro aqui. Enterra aí esterco de galinha ou esterco de gado ou esterco do que você tiver. Junto com torta de mamona e farinha de ossos, tá? Um mês antes e começa a jogar água aqui. De 5 a 10 litros de água, dia sim, dia não. Está feita do bastão e a força que você vai dar para a sua planta. Um mês depois, na lua minguante, que é o meu caso agora, você faz a poda para retirar todos os galhos das brotações do ano passado. da produção do ano passado. Estão a 2, 3 metros e deixa ele próximo aqui, quanto mais próximo possível, né? Para ter galhos de produção aqui perto. Foi o que eu fiz aqui, ó. Pudei com 5 gemas, porque a minha planta tem 6 anos. Plantas menores, você pode dar com 2 gemas. E agora, eu vou aplicar a solução que eu mostrei para vocês, para borrifar aqui, que é água com alho. Adormeceu ali por 2 dias, 2 noites, tá? Então, aqui, ó, cada olhinho dessa aqui é uma gema. A gente vem aqui e borrifa a solução em cada uma delas. Qual que é o objetivo aqui? Eu quero causar uma irritação, uma boa irritação na planta, na barreira, para que venha a brotar. Então, ó, em cada geminha aqui, a gente vem e borrifa a solução. Não faz mal nenhum para a planta. Ó, isso aqui que é o olhinho, a gente chama gema, tá vendo? Gema, gema, você percebe, fica muito claro. Então, você vem aqui e borrifa. Vem aqui e borrifa. Em todas as gemas, você vai fazer isso. Não tem problema, não se preocupe, que não causa mal nenhum para a planta, tá? Então, eu vou fazer isso em toda ela. Ó, isso aqui é gema, gema. Para quem tem dúvida, vou mostrar aqui, ó. Tá o galhinho. Você corre o galho, ó. Gema, 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 gema. Gema, todas elas, o rifa a solução, eu vou fazer nela toda. Já retorno com vocês. Já fiz toda a aplicação aqui. Vocês podem ver que tá até pingando aqui, ó. Aqui dá pra ver bem, tá vendo? Isso aqui é uma gema, outra gema, outra gema. É daqui que vão sair os novos galhos de produção. Então, o objetivo dessa aplicação aqui é somente criar uma irritação aqui, porque aqui dentro já existe o galhinho. Inclusive, o cachinho já tá aí. Durante toda a dormência, ou seja, toda a época do inverno, a planta tá se reestruturando e nesses locais aqui, ela já começa a formar lá dentro o novo galhinho com dois cachinhos de uva. Cada olhinho desse, cada gema, deve sair um novo galho desse ano aqui. Essas aqui são as do ano passado que eu fiz o corte. Por isso que você corta, porque ele não vai produzir mais. Se for produzir, você tem um galho de dois metros de comprimento, ele vai dar o cachinho, pode estourar lá, que a dominância é a picar lá na ponta. Então, a barreira vai gastar desde a base lá, dois, três metros pra jogar a ceiva lá na ponta. Então, com isso vai dar o quê? Um cachinho mais fraquinho, menos doce na sua uva também, porque pela distância ela vai perdendo nutrientes durante todo o caminho. A gente corta todos os galhos que produziram o ano passado, faz essa poda aqui e deixa galhos curtos, como eu expliquei pra vocês, com cinco gemas. E aí eu vou forçar agora, tô avisando pra planta, ó, chega de dormência de inverno, é hora de acordar. Então aqui, ó, o que tá pingando aqui é a solução com alho, que eu apliquei em cada gema dessa aqui. Muitas vão explodir e brotar um novo galho e outras vão continuar adormecidas. Mas essa solução aqui, ela garante que vai haver mais brotação do que o que seria normal se não houvesse essa aplicação, tá? Então esse é um método que os antigos utilizavam. Hoje existe produto no mercado, o Dormex é um dele, mas é um produto químico e que exige aqui uma receita de pessoal responsável por isso, pra você adquirir. Então você pode fazer na sua casa essa solução que eu expliquei, deixar três dentes de alho dormindo em um pouco de água por 48 horas, e depois você mistura esses três dentes em um litro e meio de água, dá pra você aplicar em toda a planta como eu já o fiz aqui, tá? Olha a poda, depois da poda como ela fica curta, ó. Consegue ver? Os galhos aqui, ó, eles estão no máximo a dois metros da base principal. Isso aqui são os galhos, vamos falar assim, é matrizes, né? São mais fortes, mais grossos, e deles vão brotar os novos galhos com os cachinhos de uva dessa estação aqui. Então, quer dizer, recapitulando, um mês antes eu fiz adubação na lua minguante. Estou fazendo a poda e a aplicação do produto pra acabar com a dormência. Agora essa planta vai começar, como um mês antes eu criou raízes novas, vai começar a subir a seiva na próxima lua, e explodir nas gemas aqui, ou nos olhinhos, novos galhos em cada galho que sair dessa espécie aqui, niágara rosa, dois cachinhos pelo menos em cada novo galhinho desse aí. Então, nós estamos em agosto, lá pra dezembro nós teríamos uva pra colher aqui, aí eu faço um novo vídeo pra vocês, tá? Então, espero ter ajudado, ter passado pra vocês as informações principais do porquê da poda, quando fazer a poda, né? Do porquê da adubação e como fazer a quebra da dormência na sua parreira. Com isso você vai ter uma parreira de qualidade. Ó, os guides da produção do ano passado, com dois até três metros de comprimento. Ok? Então, espero que nós vamos ter ajudado. Se eu fiz, peço, por favor, seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também têm essa informação, ou que têm parreira em casa e não sabem como cuidar, tá? Tô aqui pra dirimir dúvidas, se houverem, tá? Aí nos comentários, podem me chamar, fiquem à vontade. E me dê a oportunidade de passar pra vocês os meus conhecimentos. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Eu sou o Júnior, esse aqui é o nosso canal Orgânicos Uruguaios. Eu sou o Júnior, esse aqui é o Júnior.